E aí pessoal, aqui é o Fernando Belo, trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez trago para vocês uma função aqui do WhatsApp. Ata vez dessa função você vai poder evitar que seu WhatsApp seja hackeado ou planeado. Então assista ao vídeo até o final e ative esta função. Antes de começar peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial. Bem, voltando ao vídeo você vai ter que abrir o seu WhatsApp e vai em configurações. Vai logo na primeira opção, conta. E a terceira opção, verificação em duas etapas. Clicou aí, você vai ter que clicar em ativar. Vem a verificação em duas etapas. Ser para evitar o clone do seu WhatsApp. Evitar que o seu WhatsApp esteja em dois ou mais dispositivos. Sempre que um dispositivo for iniciar a sessão no seu WhatsApp, ele irá pedir aí o código de verificação em duas etapas. E isso aí irá evitar aí o clone. Sempre que a pessoa for clonear o seu WhatsApp, irá pedir aí o pin que você irá colocar aí. Você vai clicar em ativar. E aqui vai pedir para você inserir um pin de seis dígitos. Eu estou colocando isso aqui como testemunha, claro. Para poder mostrar aí para vocês como ativar. Opa! Bem, vou colocar aqui um pin super fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou confirmar também aqui. E aqui vai pedir para você colocar um endereço de e-mail. Para, em caso de você ter esquecido aí, o seu pin, né? E você terá aí uma forma de recuperar o seu pin. Vou clicar aqui no meu e-mail. Ok? E aqui vai pedir para você confirmar o seu endereço de e-mail. Vou testar. Ok. Após ter feito isso, você vai clicar em salvar e ele vai estar aplicando aí as configurações. Lembrando que será necessário ter o acesso à internet. E bem, pronto. Aí, confirmação em duas etapas já está ativada. Então é isso aí, pessoal. Este foi mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar o like. Se ativar o sininho, né? Isso ajuda nosso amigo e também ao canal. E compartilha o vídeo. Quanto mais pessoas, melhor. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E aí